Meu almoço de hoje, frango caipira, minha cebolinha acabou, gente, a salsinha pra me pôr. Feijão já tá quentinho, fervidinho. Farofa calabresa, ovo, meu brilho também tinha acabado, porque isso é farofa temperada e mais tempero. Orégano, alho, cebola, pichou e pimenta calabresa. Meu arroz, ó, tá soltinho. Prontinho o almoço, pergando um pouco pra almoçar. Depois foi feito com banho, ó que delícia. Banho e alho. Até umas copinhas de mandioca. A mandioca tava congelada, então não deu pra cortar, mas eu gosto de colocar um pedacinho inteiro. Mandioca amarelinha, ó, com costela. Tá tudo prontinho o almoço. Gente, bora almoçar? Já tô com fome. Tchau, tchau, beijão. Tchau. Tchau.